A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Dá-nos, ó Deus, a visão que pode enxergar o vosso amor no mundo a despeito dos fracassos humanos, dá-nos a fé para entregarmos-nos a vossa vontade, apesar da nossa ignorância e da nossa fraqueza, dá-nos o conhecimento para que possamos continuar dirigindo-nos a vós com o coração sensível e mostrai-nos o que cada um de nós pode fazer para apressar a chegada do Dia da Paz Universal. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A prece lida se chama Prece de um Astronauta. Foi a primeira prece humana feita fora do nosso planeta, quando a nave Apolo 8 completava sua terceira volta em torno da Lua, a 120 quilômetros da face do astro. A oração foi proferida pelo comandante Frank Borman, pregador leigo da Igreja Episcopal de São Cristóvão, que fica no Texas, nos Estados Unidos. A prece está anotada num livro que se chama Poemas para Encontrar Deus, as mais belas orações de nosso tempo. A seleção e tradução dessas preces ficaram a cargo de Rosemarie Muraro e de Frei Raimundo Sintra, a editora Rosa dos Ventos. E a prece encontra-se numa sessão do livro que se chama Orações de Paz. É a primeira delas. Há muitas outras. São orações que falam da paz universal. independente da orientação religiosa, a prece, a oração, expressa uma linguagem universal com o poder de aproximar as pessoas que enxergam o mundo a partir de um horizonte espiritual. Por isso, começamos o programa com essa prece, belíssima. A prece de um astronauta, mostrai-nos o que cada um de nós pode fazer para apressar a chegada do dia da paz universal. Eu vou começar o nosso programa que hoje vai falar um pouco disso, amigo querido que nos ouve. A oração como a alma do mundo religioso e o elemento fundamental de encontro de todas as religiões. E eu vou começar lendo uma pequena história que é narrada por um importante autor da atualidade que escreveu, aliás, tem escrito várias obras, é o Tomás Halic. Ele ensina sociologia e filosofia da religião na Universidade Charles, que fica em Praga, além de muitas outras atividades acadêmicas, culturais. O livro se chama A Noite do Confessor, a fé cristã no mundo de incerteza. É o capítulo 14, que se chama A Oração daquela noite. Ele faz referência a um encontro memorável de oração conjunta entre líderes representantes do judaísmo, do cristianismo e do islã. Uma conferência internacional, a Europa do diálogo. Ela foi realizada na Polônia entre 16 e 18 de setembro de 2005. E então ele conta uma história que vem do judaísmo. Rabi Pinhas perguntou aos seus discípulos como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia. Então um dos discípulos perguntou, é o momento em que há luz suficiente para distinguir um cão de um carneiro? O Rabi respondeu, não. Um segundo discípulo perguntou, Rabi, será então o momento em que conseguimos distinguir uma tamareira de uma figueira? E o Rabi respondeu, não. Também não é esse momento. E outro discípulo perguntou, então é quando chega amanhã? Também não, diz o Rabi. E aí ele responde, é no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã. E aí o Rabi Pinhas conclui, enquanto não o conseguirmos, continua sendo noite. É uma bela história, amigo ouvinte. Qual é o momento em que nós conseguimos perceber que a noite já se foi e o dia acaba de chegar? A resposta do Rabi é muito profunda e propõe uma reflexão importante para todos nós. É no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa, qualquer um, e a reconhecemos como um irmão ou uma irmã. Até esse momento, enquanto isso não acontece, continua sendo noite. A noite aqui quer dizer a escuridão, a falta de clareza, a confusão mental, é a invisibilidade do outro que está ali diante de nós. E por que usar essa história para iniciar o nosso programa? Porque, como dissemos, vamos refletir juntos sobre o papel da oração como sendo a alma do mundo religioso. Essa expressão é do já citado em outros programas, o grande escritor, pesquisador da área da fenomenologia das religiões, o professor italiano Aldo Natale Terrim, na sua obra Introdução ao Estudo Comparado das Religiões. O único capítulo que nós estamos utilizando nesses programas é o capítulo 6, que se chama Oração, Experiência Universal. E ele diz, e eu vou repetir, que a oração é a alma do mundo religioso, o elemento fundamental de encontro de todas as religiões. E por isso é que nós falamos da oração comum pela paz, pela reconciliação, pela construção de um mundo novo, que vai nascer de um homem novo, que pensa diferente, que supera os preconceitos, o fundamentalismo, que enxerga em qualquer um, independente da sua condição cultural, social, independente da sua orientação religiosa, ou qualquer condição na vida, enxergue um irmão, ou uma irmã, porque senão permaneceremos nessa noite, nessa escuridão, no campo da visão, no campo da mente, e como afirmou o grande teólogo Hans King, que veio a falecer há pouco tempo, não pode haver paz no mundo, sem paz entre as religiões, é preciso a construção de relações de respeito, de acolhimento, de aceitar a diferença, em nome da paz, além de muitas ações no terreno político, social, cultural, no campo religioso, nós vamos precisar cultivar cultivar hábitos de paz, de respeito, de encontro, de diálogo, entre todas as religiões, e a oração é um caminho experiencial, fundamental, essencial, mas isso vai exigir de cada um, de cada religioso, em particular, muita sensibilidade, uma atitude de respeito, uma atitude de abertura ao diálogo, respeitar a singularidade da experiência religiosa do outro, enquanto o religioso acreditar que a sua religião é melhor que a do outro, não haverá paz entre as religiões e paz no mundo, enquanto eu acreditar que o meu caminho espiritual é melhor, é mais maduro, é mais preparado, a minha fé é melhor, porque ela organiza melhor a minha vida, o meu mundo, as minhas relações, ela é capaz de me salvar, digamos assim, entre aspas, o caminho da salvação é o caminho que a minha religião aponta, enquanto acreditarmos nisto, haverá muita discórdia entre todas as linguagens e todas as expressões religiosas, o diálogo pressupõe essa abertura, enquanto permanecermos no debate doutrinário, conceitual, no campo religioso, não teremos paz, de forma alguma, porque é preciso, como dissemos, como se diz, o respeito pela singularidade da experiência religiosa do outro, a religião do outro, é do outro, merece todo o respeito, é tão espiritual, digamos, como a minha, como a sua, porque não tem nenhuma religião melhor, pode ter, para a experiência individual, essa prática religiosa, com seus conceitos, com seus rituais, ela deu sentido à minha vida, então, para mim, ela é a minha melhor religião, mas daí a dizer, que é a melhor religião do mundo, e para todos, isso é uma atitude de exclusão, é um pensamento, portanto, excludente, e isso leva à separação, ao distanciamento, e em alguns casos, mais contundentes, pode levar à violência, por isso, a oração, desponta, como essa experiência, comum, a todos os contextos, e orientações religiosas, e que possibilita, o encontro, porque, a oração, desenvolve, essa nossa sensibilidade, essa capacidade, de, abrir-se, para o mistério, para, Deus, para o absoluto, para o altíssimo, e dialogar, mas, ao mesmo tempo, a oração, se traduz, por uma atitude, na vida, na relação, com as pessoas, que oração, combina, com, uma orientação, na vida, porque senão, permanece como, um diálogo, que traz força, motivação, sentido, propósito, mas, apenas para a minha vida, a oração, também, me inclina, a experiência, social, do acolhimento, é optar, por uma vida, centrada, na compaixão, na bondade, são valores, são valores, compatíveis, com, a experiência, da oração, orar, de coração, aberto, pedir, louvar, agradecer, e depois, engrossar, as fileiras, sociais, da maledicência, da corrupção, dos preconceitos, isso não combina, isso não é compatível, com, o momento, da oração, eu entendo, amigo ouvinte, que quando nós, amadurecemos, no nosso caminho, no nosso roteiro espiritual, qualquer que seja, a orientação, doutrinária, religiosa, qualquer que seja, quando nós, já estamos, amadurecidos, neste sentido, e aí, é um amadurecimento, é uma maturidade, espiritual, é a maturidade, da nossa fé, quando alcançamos isto, nós temos, a capacidade, de entrar, num templo, religioso, que não, pertence, a nossa, orientação, religiosa, e respeitar, aquele local, como local sagrado, e respeitar, aquelas práticas, como uma prática, como práticas, de sentido, de valor, para aquelas pessoas, e quando eu, nesse momento, sinto, que a minha fé, é tão, especial, quanto a fé dele, também é especial, para ele, essa atitude, de abertura, de flexibilidade, de respeito, de acolhimento, ela traduz, a nossa maturidade, espiritual, todas as práticas, religiosas, devem ser, respeitadas, elas podem, não fazer sentido, para você, porque você tem, uma outra perspectiva, religiosa, espiritual, mas faz sentido, para aquela comunidade, de fé, para aquele grupo, religioso, portanto, todas as religiões, merecem, respeito, a maturidade, espiritual, deste modo, me permite, contemplar, cada contexto, religioso, com os olhos, de respeito, pelo sagrado, porque o sagrado, a experiência, do sagrado, transcende, todas as aparências, todas as expressões, sociais e culturais, das religiões, o sagrado, vai além, digamos assim, portanto, quando eu sei, admirar, quando eu sinto, aquela, vamos dizer assim, entre aspas, aquela vibração, aquela energia, tudo entre aspas, amigo ouvinte, que está naquele grupo, religioso, e sei valorizar isso, e sei que isso faz sentido, e até pode até tocar, o meu coração, minha sensibilidade, eu entendo, que isso expressa, a nossa maturidade, espiritual, a maturidade, no campo da nossa fé, e o nosso autor italiano, o Terrim, lá no capítulo citado, ele nos dá alguns elementos, da fenomenologia, das religiões, no caso da oração, para entendermos, que a oração, vamos repetir a expressão, é essa alma, do mundo religioso, portanto, é a essência, de qualquer experiência, religiosa, é esse elemento, fundamental, que possibilita, ou possibilitará, o encontro, de todas as religiões, ele diz assim, as religiões, não estão, afinal, tão longe, umas das outras, como se acredita, e geralmente, se aceita, como coisa óbvia, em seguida, ele completa, dizendo assim, as religiões, têm uma alma comum, uma voz, que apesar, de modulações, diferentes, expressa, os mesmos, sentimentos, dirige-se, ao absoluto, com invocações, totalmente, análogas, confessa, os pecados, em formas, quase idênticas, louva, ao Altíssimo, e agradece, o Supremo, com as mesmas, flexões, e a mesma vontade, de reconhecer, o Senhor, aspas, e de se colocar, aos seus pés, quer dizer, amigo ouvinte, com base aqui, nas orientações, do professor Terrim, esse fenômeno, universal, essa experiência, universal, é a base comum, é a alma comum, da experiência religiosa, por isso, que é possível, esse encontro, através da oração, se religiosos, de diversas, orientações, sentarem à mesa, para discutirem, o tema, reencarnação, teremos sérios problemas, porque, estamos diante, de um conceito, doutrinário, pode ter, uma base, filosófica, implicações, morais, mas, é um tema, doutrinário, nem todas, as religiões, são, reencarnacionistas, nem todas, mas, se, esses mesmos, religiosos, deixarem, os temas, doutrinários, de lado, e, orarem, de mãos dadas, e, orarem, com o coração, não haverá conflito, não haverá debate, não haverá guerra, nem disputa, haverá, o momento da oração, por isso, o professor Terrin, logo adiante, diz, há uma, sinceridade, na oração, expressa pelas religiões, uma sinceridade, veja como isso é importante, que ele vai dizer, uma sinceridade, que deveria vencer, todas as cercas, da divisão, e das contestações, entre as religiões, a alma das religiões, é exatamente, esse ato de rezar, que possui, algo, excepcional, algo maravilhoso, as doutrinas, religiosas, podem dividir, os homens, mas a oração, os une, sempre, por que isso, ele diz, pois na oração, não é mais, uma doutrina, que está sendo, debatida e defendida, e sim, uma experiência, que está sendo, vivida, em relação, ao altíssimo, em relação, àquele, que não pode, ser submetido, à medida humana, aos cálculos humanos, às especulações, estéreis, ele chama a nossa atenção, para um aspecto importante, que é a questão, do relativismo religioso, tudo isso, não deve levar, a uma espécie, de relativismo religioso, o que significa isso, esse encontro, entre as religiões, através da oração, que vai levar, a uma atitude, diferente, na vida, uma ação, diferente, corações, que se entrelaçam, e mãos, também, que se juntam, para transformar, o mundo, isso só pode ocorrer, quando, existir, um aprofundamento, da fé, de cada um, é preciso, um aprofundamento, da própria experiência, de fé, de cada um, porque, só consegue, dialogar, com, um membro, de uma outra religião, quem está, muito seguro, da sua própria fé, e da sua própria religião, então, esse é um aspecto, importante, que ele destaca, e essa ideia, de, paz entre as religiões, e paz no mundo, parece, que ele reforça, quando diz assim, no ato de rezar, não existe, apenas, uma convergência, genérica, de ideais religiosos, mas, uma dinâmica, religiosa, universal, ele coloca, entre aspas, capaz, de transformar, o mundo, esse, é um ponto importante, importante, especialmente, porque, amigo ouvinte, o nosso tempo, tem, nítidos, acentos, de violência, de intolerância, de desrespeito, de um modo geral, e no campo religioso, inclusive, vive, então, é mais do que necessário, cuidarmos, da dimensão espiritual, da vida, e a aplicação disso, a vivência, dessa espiritualidade, ou dessa dimensão espiritual, que é, a oração, porque, a oração, traz, na sua própria, dinâmica, vamos dizer assim, a força, capaz, de mudar o mundo, de transformar o mundo, porque a oração, fala da paz, as orações, falam da paz, da harmonia, do perdão, da misericórdia, da superação, do sofrimento, pedimos forças, abrimos o coração, e a relação, em sociedade, entre nós, humanos, tem que ter essas marcas, essas características, o que se passa, na oração, tudo o que experienciamos, no momento da oração, é o que buscamos, também, experienciar, na relação com as pessoas, porque, senão, a oração, se torna, apenas, um momento, de abertura, para Deus, para o Altíssimo, mas, essa abertura, para o transcendente, tem que se, expressar, igualmente, digamos, tem que, se manifestar, tem que se, materializar, na abertura, para a relação, com o outro, por isso, retomamos, e já falamos, da história, do Rabi, Pinhas, é enxergar, em todos, e em todas, um irmão, e uma irmã, enquanto isso, não ocorre, os nossos olhos, ainda estão mergulhados, na noite, e não enxergamos, o raiar, do dia, esse é o ponto, que marca, o fim da noite, e o início, da manhã, clara, e o professor, Terrim, encerra, o capítulo, como dissemos, o único, que nós utilizamos, do livro, dizendo assim, a oração comum, a oração comum, esse ato humano, religioso, transcendente, e universalizante, da experiência, e de todas, as experiências, capaz, de transcender, o humano, e de aproximar, do divino, e eu encerro, o programa, amigo ouvinte, com uma oração, que está na obra, Um Deus que Dança, itinerários, para a oração, José Tolentino Mendonça, ensina-me, a compaixão, peço-te Senhor, pela compaixão, não me permitas, subir, pelo tempo afora, aparelhado, de uma indiferença, crescente, não me deixes, supor o mundo, com todas as suas dores, como um flagelo, distante, não consintas, no meu virar, de cara, rotineiro, na minha surdez, aos desgostos alheios, na dureza prática, com que encaro, as fragilidades, que rompem, na vida dos outros, ensina-me, a compaixão, a misericórdia, o cuidado, ensina-me, a prece verdadeira, que dos gestos, do bom samaritano, subia, até ti, aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você, muita paz, até breve. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Café Literário, produção e apresentação, Henrique Fernandes. E aí, o que faz? A Rádio Rio E aí,